5 para 7, 6h55, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje vida encerrada, morre no pronto-socorro de governador Valadares, jovem de 15 anos atingido por disparos de arma de fogo. A tentativa de homicídio aconteceu em um bairro da região da Ibituruna. Violência também no Vale do Aço, uma mulher de 36 anos é esfaqueada sete vezes e sangrando corre para o meio da rua para pedir ajuda. Vizinhos a socorrem, mas a vítima não resiste. Feriado à frente e rodovias do leste de Minas tem a presença de policiais em trechos estratégicos. É a operação Semana Santa. E para quem não vai viajar, os hemocentros regionais precisam de doação de sangue. A unidade de governador Valadares, por exemplo, vai funcionar amanhã e também no sábado. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record E aí Tchau, tchau.